E aí pessoal do Acida Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre desejos. Você realmente sabe o que você quer? Você sabe escolher o que você quer? Ou você sabe simplesmente identificar aquilo que você deseja? Porque eu aposto que você conhece aquela pessoa que é indecisa, aquela pessoa que nunca sabe o que quer ou como tem muitas opções ela não consegue escolher. Ou aquela pessoa que pra escolher uma roupa pra sair demora mais de um dia e quando chega no dia ela muda de opinião. Ou aquela pessoa indecisa que no final de tudo ela dá voltas, dá voltas, dá voltas e acaba no mesmo ponto onde ela começou. Você costuma ser assim? Ou você conhece uma pessoa que é assim? Se sim, esse vídeo é pra você. Meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e esse é o Acida Mente. Indecisão é algo muito comum, não é verdade? É difícil realmente a gente conseguir definir sobre um objetivo ou sobre outro, sobre uma coisa ou outra completamente diferente. Mas existem pessoas que fogem de todas as possibilidades onde ela tem que escolher alguma coisa pra ela. Ela tem medo, ela foge dessa posição. E qualquer coisa que a aproxime desse poder de decisão pra ela é extremamente aversível. E por que as pessoas podem ter medo de escolher? Porque seria mais fácil realmente, já que eu quero algo bom pra mim se eu puder escolher, eu vou escolher só coisas boas. Não é verdade? O medo de escolher vem sobre as possibilidades. Ou seja, a partir do momento onde eu escolher algo para mim ou a partir do momento onde eu conseguir definir alguma coisa que eu quero, que eu desejo as decorrências desse desejo ou as decorrências dessa escolha serão minhas responsabilidades. serão as minhas culpas eventuais em caso de algum erro ou em caso de uma situação que não ocorreu bem do jeito que eu planejei. Então, quando a pessoa foge de assumir uma responsabilidade ou quando a pessoa foge entre escolher decidir entre uma coisa ou outra é porque ela simplesmente tem medo de ser julgada ela tem medo que ocorra da maneira que ela desejava ou ela tem medo de que alguém fale mal ou que ela mesma se sinta mal. Então, é mais fácil colocar responsabilidade em uma outra pessoa do que conseguir colocar para você mesmo. Embora essa responsabilidade pode te colocar em um lugar muito legal. Mas é que em vários momentos da nossa vida desde a nossa infância a gente é ensinado a gente é programado a não escolher as coisas porque as nossas escolhas elas são mais limitadas quando criança nós temos os nossos pais que escolhem por nós e quando a gente vai crescendo existem leis, existem regras a faculdade tem regras, tem normas o seu trabalho vai ter regras, vai ter normas os relacionamentos em si eles têm muitas regras também na sociedade em geral existem muitas regras eles têm muitas situações restritivas e a gente se acostuma com essa posição de pessoas que não têm muitas escolhas e quando a gente tem, a gente basicamente não sabe o que quer a gente não sabe como escolher algo e a gente muitas vezes nem sabe como desejar alguma coisa porque a gente está programado a não ter essa possibilidade e com isso tudo, com medo de assumir uma responsabilidade ou com essa educação que a gente tem que sempre existe algo que vai restringir o seu pensamento ou vai restringir as suas escolhas, os seus poderes de escolher algo que você quer é realmente comum que você simplesmente não consiga sair dessa posição de facilidade e não conseguir escolher ou simplesmente não conseguir identificar o que você deseja e saiba que é possível você se acostumar e até gostar de escolher as suas próprias coisas até se acostumar a ter esse poder de escolher o que você quer e de desejar aquilo que pra você é importante e não tem nenhum problema nisso porque quando você está confortável com as suas próprias ações quando você está confortável com o que você é e com o que você gosta as opiniões alheias, elas não têm tanta importância o que as pessoas vão dizer é menos importante do que o seu próprio bem-estar em escolher vestir aquilo que você quer comer aquilo que você quer ou ter uma escolha que pode ser que não venha dar certo e que está tudo bem com isso nem tudo vai dar certo mas que você consegue minimamente manejar e aprender com esses erros que acontecem também porque sim, isso é muito possível já aconteceu uma situação bem engraçada com você? você costuma perguntar para as pessoas antes de tomar uma decisão? ou você pede para que elas escolham algo para você simplesmente porque você não consegue definir o que você quer? comente comigo aqui embaixo deixe nos comentários a sua história que eu e os nossos inscritos aqui no canal vamos ler a sua história e aprender um pouco mais sobre isso e esse foi mais um vídeo aqui no canal do Ars da Mente se você gostou não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixe o seu like que aí eu vou saber que você gostou eu vou fazer mais conteúdos a respeito desse tema e se você acha que é importante compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que assim elas também cresçam e tenham mais informações a respeito dela compartilhe esse vídeo que aí elas vão conseguir lidar melhor com esse tipo de indecisão também muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo aqui no Ars da Mente até mais pessoal tchau